Aplausos Daniela Corzano Valentina Rodolini Marco Marzocca E protagonista e regista Gianni Di Vecchio Tutto nasce infatti dall'idea che io mi sono chiesto Ma una persona mite, buonacciona, buona Potrà mai cambiare? Potrà un giorno reagire, imporsi un po' segundo aqueles que são de cano, contemporâneos por que temos que ser um pouco vincentes e rampantes então a pergunta é da esta é nato o filme mas não temos capido se é possível mudar, segundo a mim só que é venido um resultado assim esilarante que aí quer dizer que forse não se pode mudar mais de tanto, como em todas as coisas mas, então, precisaria dizer de não não diventare furbi porque depois, se diventi furbo e a tua volta prevarichi, poi sai mal a te per prima e sai mal a te por ter que outro e se rompe um pouco o harmonia então eu creio que precisaria um justo equilíbrio assim como em todas as coisas mas, então, nós sabemos que a vida é muito mais complexa então,離�u à procurar o equilíbrio Me sento sotto um incantesimo, eu, por ser aqui, ao interno de um festival do cinema, que é uma coisa muito preziosa, com três filmes diferentes, três personagens diferentes, davvero, me sento sotto um incantesimo e é um privilégio. O que eu amado do personagem meu é a doceza, porque é um personagem tranquilo, que é um bom, fundamentalmente com todos, com todo o mundo, e ele é um certo ponto espronado por seu amigo a ser um pouco mais cattivo, mas não se riesce, porque na verdade não é. É o mensagem que passa, ao menos da parte do meu personagem, é que quem é em um modo, permane em aquele modo, pode provar soltanto um pouco a prender as distanças das pessoas que o infastidiscam, mas se é uma pessoa amida, não pode se tornar uma tigra. É o que é o conceito. Comunque, me sou divertido tantíssimo a trabalhar com Gianni, que, oltre a lasciar minha liberdade nell'interpretação, ci ha dado também a possibilidade, mas a todos, de inventar o set durante as represas. Então, tante coisas são vantadas também divertidas, jogando com ele, que, comunque, tem bem em testa o filme do início, e, então, não se pode sair dos binários, mas, estando nos binários do seu conceito, do filme, estamos riuscitos a portar, também nós, ognuno de nós, algo divertido e também algo importante do filme. Sim, eu sou aqui a testemunhar o alegria e o piacere de este set. É estado um magnífico lugar de trabalho, onde era piacevole estar, era divertente estar. e, na noite, me despediava andar via, quando finivano le represe, porque a sensação era aquela própria de estar com o ânimo muito aberto e todos muito facciolos a jogar, a criar este filme, todos juntos. Gianni é uma guida extraordinária, sempre lucida, sempre allegro. O meu personagem faz parte daquela categoria de um minhão, que, em uma sociedade que, que Gianni é contada com essa grande delicadeza, rischia de ser sempre fora de posto. Qual o 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 o, esta coisa me faz faz impazzire. A me piace pensare... Eu espero que o público, posso dire uma palavra? Espero que o público pensi que é uma paracula. Poi, invece, capisce que não... Mas eu não l'hão pensado assim. Eu sempre pensava que é uma garota muito sveglia, não hipócrita, um pouco tigra E que, na final, cerca de obter o que quer Certo, em base a como a tratam também os outros Sem ser distruttiva, sem ser furba Ou chissá-chê, um pouco furba, sim, mas não em maneira negativa Eu sou assim na vida, realmente Eu sou um que não consegue dizer de novo Até se me dizem, vem, tem uma coisa tremenda Eu não sou um assim E que, e nem que agora está mudando Dicemos, agora que as coisas, eu faço os filmes Eu sou sempre igual, purtroppo, não... Tudo ao mais, eu tenho essa coisa que escapo Nesse situação, quando eu não riesco a dizer de novo Eu me eclisco, vengo o telefone, me nebulizzo, me ne vado Mas dizer de novo, ainda não sou capaz Ancora, se uno me diz uma coisa, eu quase me convence Pô, eu devo andar a casa da solo e dizer Porque me convinto, mas porque me convinto, porque eu tenho razão eu Então, eu sou feito assim, programado E não tem nada a fazer Porque a somiglianza é a... De tanto, não me venia all'inizio E depois eu me deixei, me deixei E eu imaginei, depois, um pouco, todas as vezes Que eu, na minha vida, eu disse Que são tantíssimas, eu disse de sim Pensando no Mas acredito que isso seja um problema de todos E isso foi o fulcro do filme Todos, todos, também aqueles mais agressivos Às vezes, dizem sim e pensam no O que é isso foi o fulcro do filme